Olá, você que me acompanha aqui no canal PiãoCast. Eu sou o René Moreno, seja bem-vindo e bem-vinda. Estamos aqui promovendo educação, criatividade, empreendedorismo, liderança, inclusão, doma animal, enfim, vários temas. E nós estamos nessa sequência de lives. Hoje a gente vai falar com o Felipe Felício sobre criatividade versus empreendedorismo. Seja bem-vindo e bem-vinda. Se você acredita no meu canal, gosta do conteúdo, veja ali na bio o link dos nossos parceiros. Nós temos ali a Magazine Luiza com um afiliado que você pode comprar ali nesse afiliado e todas as comissões são revertidas, convertidas para a educação pública. Nós estamos ajudando a reverter esses benefícios para a escola pública, já que a escola está passando, a escola pública vem passando por vários desafios. Apoie a educação. ...itens aí, espero que alguma coisa possa atender às suas necessidades. E estamos recebendo o Felipe, que está chegando. E bora lá falar de criatividade versus empreendedorismo. É um prazer receber a galera. O Nilson já está chegando. Obrigado você que me acompanha. Seja bem-vindo. Nós temos como propósito, sem promoção de educação, Felipe Felício. Tudo bom? Prazer em receber você aqui. Me escuta bem aí? E você? Boa noite, Nilson. Oh, Nilson. Dei uma travadinha. Está tudo bem? Agora está. Agora eu te vejo e está tudo certo. Maravilha. Bom, seja bem-vindo, Felipe. Você que prefere que eu chame você de Felipe ou Felício? Cara, na verdade, tanto faz. Mas o mercado aí me conhece mais como Felício. Aí me nomeiam como Felício. Mas como quiser. Então vamos adaptar o mercado. Eu vou junto ao mercado, então. Então seja bem-vindo ao canal. Fico feliz em você ter aceito o desafio das lives. Bom, queria que você contasse um pouco da sua trajetória, como você, o que você já fez na vida. Enfim, o que te levou a fazer o que você faz hoje? Quais os seus projetos futuros? E por que criatividade versus empreendedorismo? Conta ali pra gente. Fica à vontade. Legal. Bom, eu sou publicitário de formação e desde 2008, né? Então já são 12 anos aí como profissional. E desde então eu sempre trabalhei com empresas de marketing, na TV Cultura, no Itaú. Diversas empresas no setor de marketing e depois de formado eu migrei pra agências, né? Então desde então, em agências eu fui da área de planejamento, principalmente. Então toda a minha área e minha expertise em agências é na área de planejamento e estratégia. Então com isso fui sócio de algumas agências no âmbito digital, onde a gente fazia bastante e-commerce. E desde 2013 eu trabalho com inovação, criatividade, empreendedorismo no sentido empreendendo agora com empresas, mas sempre trazendo criatividade dentro dos negócios, né? Então vendo maneiras de inovar. E isso desde os clientes que a gente já trabalhou, em toda a minha trajetória, até agora eu implemento principalmente na Itsox, que eu sou sócio junto ao meu querido Vinícius aí que deve estar assistindo a gente. E com isso a gente consegue aplicar muita coisa dentro do nosso próprio negócio, né? Então isso faz com que a gente tenha uma diferenciação perante ao mercado aí bem interessante. Então, assim, além disso, fazendo um paralelo, né? Desde 2014, 2015, eu trabalho algumas palestras, cursos, né? Então participo de bastante evento no mercado de publicidade, de marketing, de comunicação digital, enfim. Então, essa é um pouco da minha trajetória. Também faço parte como jurado do Prêmio ABERGE, convido a todos a conhecer, tá? Então é o Prêmio de Comunicação Institucional das Empresas, como Coca-Cola, McDonald's, Ambev. Já tem um bom tempo que eu participo como jurado desse prêmio, que é uma honra aí pra mim. É ABERGE. ABERGE, isso. A-B-E-R-J-E. Então, eles têm um prêmio universitário também, que é bastante interessante. Então, é legal por isso. Vale acompanhar. Queria já provocar você a pensar o seguinte. Você escolheu o tema Criatividade vs. Empreendedorismo. Estamos vivendo uma fase de reinvenção do ponto de vista empresário, o próprio autônomo, o cidadão. A gente podia falar do mundo, mas vamos falar do Brasil. Eu acho que muita gente começou a querer empreender exatamente na marra, nessa fase. Foi meio na marra, embora o brasileiro tenha uma vertente empreendedora. E a questão da criatividade. Como que você vê isso? Com os quais os olhos você analisa essa transformação meia forçada no estudar sobre empreendedorismo, ou ativar a criatividade, que muitas vezes a criatividade nem é estimulada em todos os âmbitos. Às vezes, a criatividade acaba sendo olhada por alguns com excesso de exagero. Enfim, agora é a hora séria. Vamos falar sério. A criatividade já é abafada, dependendo dos setores de empresas. Enfim, como que você vê tudo isso? Olha, na verdade, eu vejo o brasileiro como um ótimo criativo. Mas, no quesito, a gente vê um problema que é muito recorrente, que boas ideias são muito copiadas. Obviamente, a gente não consegue ter boas ideias todos os dias, inovar, criar todos os dias, mas as pessoas acabam copiando muito. Então, assim, quando vem a onda de barbearia, abre-se um monte de barbearia. Hamburgueria, um monte de hamburgueria. Tem a maqueria, e assim vai. Então, o brasileiro é criativo, mas ele precisa que alguém vá lá e faça dar certo para que ele copie aquele modelo de negócio e aplique com maior segurança. Até porque a gente, como brasileiro, tem também um outro ponto que eu levanto, que a gente tenta tudo com capital próprio. Então, assim, o brasileiro vai usar todos os recursos que ele tem, se dá certo. Se dá certo, ok. Se não dá certo, o cara está quebrado. Então, assim, a gente tem muita garra, mas pouco planejamento. Então, a gente, nessa época, tem muita gente estudando, aproveitando o conteúdo digital, cursos online, mas ainda assim colocaram ali, naquele momento, como um forceps. Não necessariamente que, se tivesse tudo andando bem, as pessoas buscariam isso com uma frequência maior. Então, eu acredito muito que o empreender é realmente a ação. Então, assim, hoje, assim como passamos daquela época de startups, no sentido de, ah, eu tenho uma startup. Então, o cara tinha qualquer ideia, ele acreditava que aquilo era uma startup. Então, assim, e nunca saía da ideia. Então, assim, perdia-se muito tempo contando a ideia com todo mundo, mas pouca ação. Então, eu acho que agora, nesse momento, a gente precisa da operação, ou a gente não vai existir essa reação. Então, com isso, eu acredito que, assim, épocas de crise é onde a gente tem avanços. Perta-se muita coisa, mas é onde a gente tem avanços de todas as frentes. Então, você ser criativo não necessariamente é que você vai criar algo mirabolante. Então, assim, vamos supor, se a gente está, estou criando uma meia aqui na Itsox, eu não vou criar uma meia que fala que isso, a criatividade não está aí. A criatividade está em como eu vou fazer para que eu tenha maneiras mais inteligentes de oferecer um benefício para o meu cliente, para que eu continue me relacionando com os clientes que já consomem de mim. Então, assim, acho que a criatividade, a gente, é igual falar que inovação é igual tecnologia. Não é. Inovação é o ato de inovar. Não necessariamente é tecnologia, mas todo mundo atrela. Então, assim, é bastante, tem bastante diferença entre os termos. Então, eu acredito que, dessa mesma maneira, a gente precisa ter, tirar as coisas do papel agora nessa pressão toda e realmente fazer acontecer e testar, né? Então, assim, diante das nossas casas, a gente pode testar vários novos projetos, né? Então, outro dia eu estava até brincando com a minha esposa, que eu vi uma charge na internet, que dizia assim, né? O que eu vou fazer agora, né? Como eu monetizo o meu hobby? Tenho vontade, mas não vou fazer agora. Quero ler milhões de livros, mas não tenho estímulo. Então, assim, eu acho que é aquele momento que todo mundo pausou para refletir e falar, o que eu posso fazer, né? Então, e ali é o que você vai ter para... O quanto de energia você vai ter para fazer aquilo ali acontecer, né? Não, perfeito. Se fala assim muito, não sei se o seu ambiente se ouve muito, mas eu tenho ouvido muito falar assim, nada vai ser mais igual. Nada vai acontecer. Tudo vai mudar. Até que ponto você acha que isso tem verdade nesse pensamento? Tudo vai ser diferente? Esse tudo é o quê? Ou o que é que vai voltar à normalidade e que vai influenciar? Como que é a sua concepção? Eu acho que tudo é muita coisa, né? Sempre quando a gente fala, o tudo é muita coisa, muita gente, né? Então, assim, eu não vejo que o termo tudo vai mudar. Eu acredito que a gente, assim como tem bilhões de anos, né? Nosso planeta, enfim, todos. Eu acredito isso como uma evolução natural. Se você pegar isso como um tempo, né? Dentro de toda a história, eu não vejo que tudo vai mudar. Mas é uma evolução natural das coisas. Então, assim, assim como a gente tiver, tivemos diversas outras grandes depressões, seja na parte econômica, seja na parte de saúde, grandes problemas, eu acho que não é a mudança. É a evolução natural, né? Então, muita gente que vai sacudir a coelha vai ter que fazer diferente. Muitas pessoas que já estão cansadas profissionalmente das suas profissões, do seu trabalho, vai encerrar a carreira, né? Então, eu falo assim, puxa, eu já consigo financeiramente parar. Outros vão parar porque não têm condições. Então, mas eu acho que é um ajuste natural. É um ajuste natural e, assim, o que vai mudar não dá para saber. Eu acho que a gente vê muita gente aí, muita gente boa, inclusive, criando conteúdos já de como recuperar na crise da pandemia. Poxa, a gente ainda está na crise. Como a gente já tem as respostas para dizer que a gente, como reagir à pandemia, a gente ainda está acontecendo. Cada dia é uma nova situação, né? Então, quando eu falo da nova situação, não necessariamente do grande pico, né? Que foi, assim, chegarmos aos lockdowns da vida e assim por diante. Mas eu acredito que estamos na pandemia ainda. O comércio não está abrindo gradual. Então, cada fase é uma fase. E aí, é complicado a gente assumir que sabemos o que é isso, porque é mentira. Assim, na minha concepção, não faz sentido, né? Para quem está nos ouvindo agora, ou vai ouvir essa live daqui a algum tempo, de seis meses ou um ano, nós estamos no ano de 2020, pode ser que no YouTube a pessoa vai assistir daqui 10 ou 20, a gente vai até achar engraçada essa conversa nossa. Olha os caras que estavam discutindo sobre esse assunto. Olha que loucura, né? Sei lá. Só por Deus. Mas uma pessoa que está assistindo ainda nesse momento, até dentro do ano de 2020, você como planejamento, né? Um cara que é especialista em planejamento, publicitário. O que você falaria para alguém que está nos assistindo do ponto de vista de negócio? Que negócio buscar para que a gente possa ter um resultado nos próximos três a seis meses no negócio financeiro, já que a pessoa está passando uma reinvenção. Você consegue pensar sobre isso? Ou pensar sobre isso? Que negócio seria interessante para ela? Então, eu acho que volta ao início da nossa conversa. O brasileiro é criativo. Só que ele é criativo na visão de negócio, das pessoas falarem, pô, isso é legal, hein? Que bonito, que legal. Mas eu acredito que assim, não dá mais para perder tempo daqui para frente com negócios que não são rentáveis. A não ser que você tenha como propósito, como um projeto paralelo e tal. Mas hoje, numa maneira que a gente vê que o mundo inteiro é muito frágil, se você conseguir olhar e ver que todas as economias de todo mundo sofreu de alguma maneira, de todas as pessoas. Então, assim, chega aquele momento de falar assim, ah, eu tenho uma ideia super legal. Ah, eu tenho uma ideia. Tá bom, mas você já fez modelo de negócio? Você já viu quanto isso custa? Já viu como que você faz para tracionar esse tipo de negócio e ele te dar retorno? Em quanto tempo? Porque hoje a gente vê que o mais precioso de tudo é tempo, o nosso tempo. Então, e esse tempo, onde você vai colocar esse tempo? Então, assim, você vai fazer para o negócio acontecer ou você vai viver de uma ideia? Então, eu acho que não dá mais para perder tempo daqui para frente em negócios que você vê que facilmente não vai para frente. Então, assim, basicamente, assim como a minha empresa, a Itsox, no início, ela tem três anos, né? A gente ia vender meias. E aí a galera fala, pô, mas você vai vender meias? Você sempre foi publicitário. Eu falei, peraí, a gente está em um time bom aqui, a gente vai fazer acontecer. E aí a gente criou quase, assim, a melhor marca de meias aqui do Brasil, né? Perdendo por algumas gringas, mas em questão de qualidade, de inovação. A gente, hoje, vai vender na rua, a gente tem tuk-tuk indiana, a gente tem bicicletas customizadas. Então, a gente está presente em todos os eventos. Então, a criatividade aliada com o empreendedorismo está ali. Como você consegue unir esses dois pontos sem que fique forçado, sem que fique artificial, né? Então, e a criatividade também vem de como você fazer mais por menos. Com menos dinheiro, com menos recurso, com menos, sabe? Eu acredito que agora todo mundo fala sobre solidariedade. As pessoas vão ser mais solidárias, vão ser mais amigas, mas eu sou aquele, como se diz, quase um pessimista otimista. Eu acho que quando essa crise passar, tem um grande problema que as pessoas vão precisar sair do buraco por elas mesmas primeiro, antes de ajudar alguém. Como que eu posso ajudar alguém se eu estou ferrado? Então, assim, como que eu posso ajudar uma outra empresa, um outro profissional, se eu não tenho recurso para me mover? Então, com isso, eu acho que ainda antes de a gente vir esse período solidário, eu acho que as pessoas vão estar de um coração melhor. Mas não necessariamente que isso vai traduzir na ajuda eficaz. Assim, se alguém vier me pedir ajuda aqui e eu não tiver como ajudar, eu precisar salvar a minha empresa primeiro. Como que eu vou deixar abrir mão para que eu possa estender a mão, né? Então, eu preciso me agarrar também primeiro. Isso vai acontecer num efeito manada e grande com as pessoas, né? Então, acho que é mais ou menos por aí esse novo momento, né? Eu vejo assim, não sei se você concorda, mas como você é da área de planejamento, você deve ser detalhista sobre isso, o brasileiro vai muito na fé. Eu vou começar algo e meio que planeja pouco, né? E ninguém estava planejado chegar numa fase de passar tanta dificuldade. A reserva de comida na geladeira, de dinheiro no banco, assim, era pequena, vamos pensar assim. E eu vejo que as pessoas, num contexto, elas gostam, elas estudam um pouco, elas pegam uma ideia ali meio por cima de alguém que fez e vai lá e aplica. E acaba com uma oferta. Se você não quiser usar o dinheiro dela, qual é a dica para você, para alguém que está assistindo a gente, falar assim, cara, mas ele falou que o empreendedor brasileiro usa o dinheiro próprio. Qual outro dinheiro que eu posso usar? E qual é o caminho mais, vamos pensar, não um atalho, mas mais curto para que eu consiga ter um negócio andando? É, assim, aí também volta naquele assunto que a gente tinha falado. Eu penso que para você ter um negócio, você tem que ter um planejamento. E aí eu acho que ali que erra tudo. Independente com o capital próprio ou com o capital de terceiros, seja com alguém investindo, seja com o banco, seja com a família, seja com um sócio, o que for, tá? Eu penso que o planejamento vai te mostrar quanto você vai precisar de recurso realmente para fazer aquela ideia acontecer, né? Depois daquela ideia acontecida, digamos assim, quanto tempo eu vou sobreviver se eu não começar a faturar? Então, eu acho que tudo vem primeiro de um planejamento para você entender onde você vai buscar recurso. Porque não necessariamente recurso é só financeiro. Então, assim, às vezes você tem um negócio ótimo para começar e você não necessariamente precisa de dinheiro, mas você vai precisar de pessoas ao seu redor para que aquilo aconteça. Então, também ali vai a sua criatividade, que a gente está falando muito, em como mostrar relevância para essas outras pessoas para que ela possa acreditar em você e ali compartilhar daquilo para seguir em frente. Se você precisa de dinheiro, eu acho que a melhor forma é você buscar o dinheiro mais barato para você, não necessariamente em juros, mas mais barato em retorno, né? Então, assim, o banco, ele tem os juros ali pré-fixados, mas ele não bate na sua porta entendendo se você está fazendo bom uso ou não daquele dinheiro, né? Então, assim, já um sócio vai estar ali junto dia a dia com você. Um sócio investidor, ele vai cobrar resultado, e não necessariamente o que você está fazendo dentro do seu negócio. Então, assim, não existe uma resposta. Existe que tudo parte de um bom planejamento, né? Então, um bom planejamento, ele encurta tempo, principalmente, porque você erra rápido, você acerta rápido, e isso que a gente pratica muito aqui. Então, assim, a gente, dentro da Itsox, poxa, a gente testa todas as frentes. Se a gente tem que vender no evento, a gente vai no evento. Se a gente vende na rua, a gente testa na rua para que a gente possa passar para uma equipe e assim por diante. Então, o planejamento faz com que você chegue mais longe e mais rápido, né? Então, você perde um pouquinho de tempo nesse início, porque o brasileiro, ele é afobado, ele quer fazer a coisa acontecer. Não dá tempo ao tempo. Então, por isso que aí ele sai para fazer aquela ideia dele acontecer. Quando ele sai, o mínimo de direcionamento que já deu, que está dando certo, faz com que ele fale, ah, vou continuar assim. Ele não para para pensar que ele poderia fazer melhor para colher dez vezes melhor o resultado que ele está tendo agora. Enfim, então, eu acredito que a gente precisa realmente sempre planejar. Planejamento, para mim, é a palavra que fortalece bastante. Eu gosto de pensar que quem está ouvindo a gente sempre está falando, ah, legal, planejar é legal. Tá. Eu posso procurar quem? Eu posso procurar o próprio Felício, que é uma agência, e falar, ô cara, vem cá. Você consegue planejar esse projeto? Ou não é uma área que você faz mais? E outra coisa, se você fosse dar um conselho assim, em que segmento, três segmentos que existe uma possibilidade de estar em crescente, estar escalável neste momento, e que talvez nos próximos seis meses, um ano, ainda vão estar em processo de crescimento. Você consegue medir isso? Pensar nisso? Vamos lá, tem duas perguntas aí, né? Opa, o que seria legal? Vamos lá. Sobre segmentos. Eu acredito que o segmento... O brasileiro aprendeu a ficar em casa. E isso é bom. É não que ele vá fazer isso. Mas isso é bom. A gente aprendeu a ver que as empresas sobrevivem, os negócios sobrevivem, as pessoas sobrevivem em casa. Então, isso também já é um ponto de partida interessante. Existem negócios que não vai ter como você trabalhar ele online, digital. Mas, assim, no mínimo, você vai encurtar essa distância de relacionamento se você tem um lugar físico, seja restaurante, seja loja de roupa, seja o que for. Então, penso que a questão de, assim, você ser um revendedor como um afiliado, acho que vem muitos falando sobre isso. Eu acho que tem porque o brasileiro tem essa empatia e tem o poder de persuasão. Então, assim, o brasileiro é muito bem relacionado. Então, a gente não tem... Por vivermos em um país tropical, eu afirmo isso, as pessoas querem se relacionar. Em outros lugares do mundo, as pessoas não fazem questão de se relacionar. As pessoas... Em cada canto do mundo é diferente, mas as pessoas não têm essa premissa de querer se relacionar com outras pessoas. E o brasileiro tem isso muito acalorado aqui. Então, esse poder de persuasão do brasileiro ajuda muito na hora de fazer negócios. A gente sabe que muitos bons negócios hoje são feitos via relacionamento, não necessariamente pelo produto ou serviço ser de qualidade. Então, eu compro de você porque você é meu amigo, não necessariamente porque eu estou comprando o melhor produto possível. E o brasileiro tem muito esse bom coração humanitário, de ajuda. Mas eu acho que se a gente fosse um pouco menos tão amigo nesse ponto, eu acho que os negócios se desenvolveriam melhores. Por isso que a gente, fora, a gente vê empresas mais secas, mas que elas têm um propósito muito mais forte. Quando é percebível, é percebido esse propósito pelos seus clientes, ela cresce de uma maneira muito rápida, muito exponencial. Então, a gente vê grandes startups, grandes empresas que elas inflamam, explodem justamente porque elas não criam aquela coisa humanizada. Isso não no âmbito de comunicação, não no tom, na forma de se comunicar com seus clientes, mas eu digo no modelo de negócio. É papo 1, vamos crescer, vamos mostrar para quem a gente veio, depois a gente começa a ser legal, digamos assim. Então, com isso a gente tem negócios mais saudáveis. Então, também volta aquilo que eu te disse. Quanto mais a gente encurtar tempo, sabendo que realmente não é bom ou não presta, a gente larga antes e a gente consegue sofrer menos, né? Porque a gente também tem o apego. Eu vejo muitos amigos, muitos parceiros, muitos profissionais que estão ali lutando com o negócio ou com o seu produto ou com o seu serviço porque tem um amor por aquilo e não necessariamente vai lá ver na planilha e ver se dá realmente lucro, se vale aquela energia, tá? Isso profissional, não hobby, não ajudas, enfim, tá? Qual é a verdade nessa frase? Que as pessoas hoje não compram produto, compram você, né? Essa verdade é para empresas pequeno porte, de relacionamento, de bairro, de grandes empresas ou ela tem uma certa verdade para todas as empresas? A empresa quer saber se cada... O consultor quer saber se tem um propósito, está linkado com alguma coisa ou não? Qual é a verdade dessa frase? Eu acredito que é relativo, tá? Assim, é uma frase relativa porque você disse bem, as pessoas não compram marcas, elas compram você. Mas, quando ela compra você, alguma coisa vai chegar para ela, seja um produto, seja um tipo de serviço, seja um conteúdo. E ali tem um muro, uma barreira imensa, que aí já não são todos que passam para esse segundo momento. E aí a gente está nessa enxurrada hoje de infoproduto, né? De cursos. Então, assim, as pessoas vão comprar realmente você, mas até onde você vai se sustentar com você mesmo? Entende? Então, assim, até onde você vai ser consistente em realmente continuar entregando aquilo? Hoje, por exemplo, na Itsox, na empresa, a gente, eu e meu sócio, a gente não aparece. E a empresa cresceu justamente por isso. Então, elas não compram ninguém, a não ser a marca. Só que a gente também tem em nossos produtos diversos outros produtos dentro do portfólio. Então, a gente lançou recentemente máscaras, a gente lançou meias de outros segmentos que não são as coloridas, enfim. E aí as pessoas continuam consumindo, porque vem a verdade da marca, a consistência da marca. E aí a marca passa a ser você, né? Então, mas eu não preciso me aparecer. Eu não preciso, digamos, gastar energia nesse tipo para sustentar uma coisa que também não precisa. E as pessoas confundem isso. Por exemplo, da sua marca, D6. Isso era algo planejado, ter outros produtos, ou foi uma necessidade que o mercado mostrou e vocês aproveitaram essa abordagem, a boa recepção e já criaram outros produtos, outros segmentos? Ou foi algo planejado? Tirando as máscaras todas planejadas. A máscara foi uma questão que a gente... Chegar o momento de lançamento de outros produtos. Isso. Assim, a necessidade veio do mercado, tá? Por exemplo, das máscaras. Voltei. Voltei. Então, assim, as máscaras a gente planejou dentro do produto. Desde lançamento, desde confecção, disso tudo. Então, existe um planejamento. Mas a questão foi realmente de necessidade. Os outros produtos a gente planeja. Então, assim, por exemplo, a gente tem agora para lançar toda uma linha infantil que a gente ainda não tem, né? Então, assim, tem uma série de outros produtos que a gente vai começar a incorporar. Mas, mais uma vez, muito bem planejado. Porque senão a gente lança e a gente não tem um plano de comunicação. A gente não tem o público ainda bem maturado para receber esse produto. Então, é por isso que, assim, e se a gente lança antes de um bom planejamento, a gente gasta dinheiro, tempo. Toma-se tempo dentro de pautas aqui que a gente poderia estar falando de outra coisa, de novos pontos de venda e assim por diante. Então, dessa forma que eu vejo. E já que você vai lançar a minha linha infantil, depois você dá uma olhada no meu personagem, a turma do Pulguinha, para ver se se enquadra no seu perfil. Porque é uma linha de produtos infantis. Legal, legal. Isso aí. A gente, viu? Fazer negócio, qualquer hora é bom, né? Qualquer hora é bom. A live é sobre empreendedorismo, né? Então, não pode deixar a deixa, não pode perder o momento. Isso aí. Irmão, dentro de toda essa linha, ó, já deu 30 minutos. Cara, que papo gostoso. Ó, dentro dessa linha, o que a gente pode levar para essas pessoas, no sentido, assim, eu não entendi no início, se eu me perdi, você, além de participar de jurado, você tem cursos ou está montando cursos? Eu não entendi essa parte. Então, tudo começou quando eu fui sócio de uma agência que a gente implementava os principais e-commerces do Brasil. grandes mesmo, tá? E ali, a gente, eu participei de um roadshow chamado Digitalks. Então, a gente falava sobre todos os assuntos de comunicação e digital e e-commerce possíveis, né? Então, isso rodando o Brasil nas principais capitais. Se não me engano, eram 15 cidades. E ali, eu comecei a palestrar, participar de debates e tal. Após isso, eu tive uma agência chamada Nox. Ela fica hoje aqui nesse mesmo espaço, né? Mas a gente atuava muito com cursos. O espaço aqui é feito para receber cursos, palestras, workshops. E aí, desde 2014, eu aplico cursos de criatividade, de comunicação e planejamento, de marketing digital. E aí, fiz isso por uns belos 3, 4 anos, tá? Aplicando isso, cursos, tanto meus, pela agência mesmo, quanto de outras escolas, como plugins citários, Greek, cursos, enfim. Tem uma série de outras escolas, como a ConSchool, enfim. Que a gente, eu era contratado como professor para ir levar esse curso para as cidades, né? Então, mas hoje não está tão ativo, porque realmente eu estou focando na Edsox para ela crescer hoje. Já são 80 pontos. Enfim, então, deu uma focada. Tem vídeo-aulas para poder ter esses cursos numa plataforma para que no futuro você já pensou em gravar isso e ter essas aulas que você dava para que as pessoas possam ter acesso? Isso faz parte de algum plano? Então, algum dos cursos, eles já estão gravados. A gente já comercializou eles em 2016 com o Infoproduto. Teve uma receptividade muito boa. Vendemos bastante curso para a galera. Mas eles estão parados. Assim, eu acho que como um bom estrategista, nesse momento que eu estou, por mais que o conteúdo seja de altíssima qualidade, eu acredito que tem muito também... Aí vai aquele encontro do que a marca é você. Então, assim, hoje eu tenho um propósito que eu estou desenvolvendo ele muito bem. Então, assim, talvez eu voltar com esses cursos agora não seja o momento. Acho que as pessoas podem até confundir um pouco dos papéis. Então, eu acho que nada impede também quando essa onda baixar, as pessoas estiverem um pouco saturadas do que elas já estão consumindo, aí sim repensar de como relançar esses produtos num momento um pouco mais menos crítico e mais oportuno, né? Com uma concorrência menor. Porque mesmo hoje que você tem um conteúdo bom, como convencer um cliente que ele está sendo impactado por mais outras nove pessoas que estão oferecendo o mesmo tipo de conteúdo? Mesmo o conteúdo gratuito que você disponibiliza, ele não vai consumir os dez conteúdos que as pessoas estão disponibilizando. Então, eu acho que fica numa concorrência muito forte nesse momento que a gente não encontrava um pouco no passado e nem vai encontrar daqui a um ano, digamos, se a gente tiver essa paciência, entende? Eu tenho um especialista de varejo falando, ele cuida de shopping e eu perguntei para ele se existia as pessoas deixarem de comprar em lojas, não é mais, né? Esse relacionamento e tal. Você até colocou bem no início que as pessoas gostam desse calor humano aqui no Brasil. A pergunta que eu faço para você e ele fez uma colocação, eu vou fazer essa colocação dele para você me falar. Ele acha o seguinte, o que falta para o pequeno empresário hoje, ou até o autônomo, seja ele emprestador de serviço ou produto, é a presença online. É construir uma imagem ou do produto, ou da ideia, ou do conceito do que ele faz, uma presença online. Queria saber se você acha que realmente faz sentido essa presença online. Você acha que essa modinha de lives que vem acontecendo com uma certa frequência, bastante intensiva, bastante gente, é realmente uma moda ou ela pode deixar, ela vai ser uma moda e vai sumir ou vai se profissionalizar e vai ser um canal realmente muito utilizado pela maioria de pessoas profissionais, liberais ou dono de negócio? Sobre presença online, eu discordo que todo mundo precisa estar. Então, assim, por exemplo, eu digo, né, acredito que, assim, também tem muito de acordo com o alinhamento do seu propósito de negócio. Por exemplo, eu vou pegar uma escala super pequena. Aqui na esquina do escritório tem uma dupla que vende salgadas, ele é um café. só que ele, da forma que o negócio está para ele, está ok, ele já tem a receita recorrente dele ali, os clientes fiéis ali e ele inova da maneira que ele consegue dentro desse universo. Certo? Ah, mas existe o iFood, existe o Rappi, existe o patrocinado no Instagram. Da forma que ele roda ali, ele está em dois. Se aumentar a demanda dele, ele vai ter que contratar. Será que para ele está ok em contratar? Será que ele está com o CNPJ 100% para contratar realmente um funcionário na formalidade, que não vai gerar um passivo? Porque se ele coloca ali por um crescimento que o mercado empurrou para ele, e aí ele vai e contrata mais três pessoas e daqui dois, três meses as pessoas saem e colocam ele no pau, quebra a empresa dele por uma necessidade que ele não tinha. Então, assim, volta a falar sobre o planejamento, até onde você quer ir e está disposto. Se você está disposto e quer ser o maior vendedor de salgados da região, de São Paulo, você vai ter um esforço imenso. Mas desde que você esteja pronto para acompanhar todo esse crescimento que está vindo junto com a sua ideia. Então, nessa questão de que tudo precisa de presença online, eu discordo. mesmo vendendo isso para todo mundo na forma de falar. E o segundo ponto sobre as lives, eu acho que tudo tem um ajuste natural. Eu acho que a live, sim, nesse momento, no início da pandemia, foi demais, né? Tivemos um fluxo imenso de lives e aí eu entro naquele momento. As pessoas começaram a fazer, mas acredito que boa parte ali não estava fazendo com algum tipo de propósito. Estava fazendo pela modinha, né? Então, assim, hoje, na nossa chamada no Instagram, eu fiz questão de colocar seu áudio porque foi uma forma mais sincera de você contar e é difícil a gente contar da gente mesmo. Eu tenho essa dificuldade de a gente falar sobre a gente, mas eu fiz questão de colocar porque aquilo ali é você e acho que isso que gera o interesse em você ser quem você é, né? Então, eu acho que ali não foi maquiado e isso é o que a gente vê muito no mercado. Releases ali de pessoas que o cara que se formou em blá, 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 tal, não sei o que. O cara fez um curso de uma semana lá, mas falou que se formou em blá, blá, blá. Então, eu acho que a verdade das pessoas está ali no que e como realmente são, né? Então, as pessoas são. Então, eu fiz questão disso. E aí, eu acho que as lives, como você falou, já foram mais de 100 lives. Tem uma consistência, tem um propósito ali por trás, né? Assim, eu acho que essa plurilar... Opa! Essa quantidade de pessoas que você está trazendo para cá que vai enriquecer e vai dar um resultado final, entende? Então, eu acho que a live é só um meio do caminho, né? Então, assim, é um formato novo que as pessoas descobriram para também o cara que ficava ali não tendo tempo para produzir stories durante todo o dia, que era a grande moda que a gente estava vindo, né? Então, stories, stories, stories para não perder a relevância, para ele estar presente ali todo dia, vários assuntos, né? Para o algoritmo entender que ele é relevante para a base dele, né? Isso exige tempo, né? Isso exige dedicação, mais uma vez. Por mais que o conteúdo só tenha 15 segundos, a gente sabe que as pessoas que gravam, gravam ali 10 minutos por 15 segundos fica legal. Então, assim, tudo isso leva-se tempo. Então, eu acho que a live vem um formato que nem, por exemplo, eu sou uma pessoa que não tenho tempo para ficar fazendo todo dia stories, mas parar meia hora, 50 minutos, uma hora que seja para a gente falar sobre um assunto que está focado, é um novo formato que a gente pode explorar que é o que você estava dizendo. Muitas pessoas passaram a fazer lives e quebrou a porteira ali mesmo e agora está indo porque de repente se sente mais confortável em interagir com alguém do que com ela mesma sozinha, né? Então, o feedback aqui entre eu e você é instantâneo, né? Então, eu acho que as lives vieram sim para ficar, mas ainda como um repositório, né? Então, as pessoas falam ali para ter aquele calor de emoção, mas isso vai ficando como um repositório de conteúdo sobre você, no caso. joia essa sua linha de raciocínio e uma coisa que eu percebo, né? Que é o número de pessoas tendo chance de assistir a live, tem uns 15 dias que o aplicativo já direto salva no IGTV e não era assim antes. Ficava só no IGTV. Agora, fica no IGTV, sai da live, vai para o IGTV e depois tem um número bastante expressivo de visualizações em momentos diferentes porque está ali disponível. e também vai para o canal nosso ali do PionCast que fica no YouTube. Então, o que acontece? A pessoa acaba tendo um conteúdo que ela pode rebobinar, ouvir de novo. É um conteúdo registrado, né? Fica ali um conteúdo que ela pode explorar e se ela quiser, enfim, seja... Eu acho que esse é o benefício que eu acho que nesses últimos dias eu estou vendo que o conteúdo que é gerado acaba trazendo para quem acompanha ou quer aprender alguma coisa para fazer uma reflexão nova, né? É, eu acho que assim, a grande sacada da live é que ela é orgânica, né? Assim, por mais que você siga um roteiro ou pontos que você precise falar mas ainda assim o calor da emoção aqui conforme a conversa o diálogo vai sendo conduzido eu acho que é ali que está a emoção, né? Que a gente na comunicação não pode faltar nunca, né? Então, assim... E aí a gente vê realmente que quando falta emoção fica artificial, né? Então... E aí você não vai longe com aquele conteúdo com aquele tipo de produto ou serviço, né? Então, eu acredito muito nesse formato aí mas uso pouco, né? Então, como o MAP a gente fez pouco, né? Como pessoalmente eu faço pouquíssimas então, assim... Mas nenhum problema conta, né? Felício, eu gostaria de ficar muito tempo com você mas já batemos quase 40 minutos foi incrível que pareça só que eu falo rápido para mim, não sei para você mas para mim foi excelente o conteúdo fiquei muito feliz de te receber aqui eu queria que você fizesse um fechamento ali uma mensagem para as pessoas agradecimento até de quem está acompanhando a gente e a gente vai para o nosso quadro somos todos contadores de histórias Ótimo É, na verdade, assim é difícil falar a não ser pelo meu ponto de vista porque eu acho que nesse momento cada um tem um problema a se resolver particular, né? então, assim, para quem tem empresa é um tipo de problema para quem tem milhões de funcionários é um tipo de problema para quem não tem nenhum negócio é um tipo de problema quem foi demitido também então, eu acho que, assim a palavra da vez é realmente essa resiliência de pegar todo o seu histórico de vida e pensar, refletir ali é um momento que está todo mundo fazendo o mesmo então, assim acho que a gente vinha sofrendo de depressões as pessoas ficando cada vez mais deprimidas porque o mundo estava numa velocidade a jato e não te permitia parar para refletir para pensar para repensar o que você já estava fazendo estava todo mundo no automático e os que não estavam no automático estavam voando a modo jato então, isso fazia com que a hora que você caía do caminhão você ficava muito para trás e o mundo não perdoava seja na questão intelectual de estudo seja na questão de relacionamento seja na questão de uma presença digital então, assim a gente estava ficando imperdoável e agora eu vejo que parou puxou o freio de mão deu o cavalinho de pau todo mundo vai ali cair se machucar uns vão se ralar outros vão só cair e outros vão cair de pé mas, eu acho que todo mundo viu o carro parar então, eu acho que nisso é aquela resiliência de a gente entender tudo que a gente já passou e é até o que eu tenho escrito aqui numa tatuagem que é não se esqueça na escuridão o que você tem aprendido nas luzes então, assim no momento de bonança de conforto de segurança de sabedoria ali te prepare para esse momento de escuridão que a gente está passando então, assim ali você sabe com que arma usar deixa eu dar um beijo aqui olha lá olha o tio lá olha o tio lá fala tchau fecha a porta obrigado com Deus então, eu penso dessa forma cara eu acho que assim realmente agora é o momento de mostrar as nossas armas não esqueça na escuridão o que você tem aprendido nas luzes irmão a sua reflexão do jato enfim a velocidade o mundo não perdoa fabuloso realmente a gente estava vivendo isso e de alguma forma ou não na dor ou não no amor ou na dor a gente está tentando se adaptar aqui adorei demais incrível mesmo quero agradecer todo mundo que mandou mensagem mandou coraçãozinho o Nilson que sempre manda perguntas pronto para ir para o nosso quadro somos contadores de histórias? vamos em frente bora lá para quem está chegando hoje a gente cria uma história ao vivo aqui improvisada com cinco palavras aonde o meu convidado fala três palavras fale três palavras ali aleatórias persistência persistência paciência paciência e criatividade a minha mamadeira e chulé perfeito então vamos lá como que funciona isso aqui meu amigo é assim você constrói uma história costurando essas cinco palavras no momento oportuno você me passa a história eu continuo uma história em cima da sua história devolvo para você você finaliza a história tudo isso em um minuto perfeito mas aí as palavras que a gente elencou é só para o pontapé inicial é você vai juntando essas palavras com outras coisas e cria a história que você quiser então é persistência paciência criatividade mamadeira e chulé então no quadro somos todos contadores de histórias felizes seja bem-vindo era uma vez era uma vez um rapaz que nunca tinha paciência e a falta de paciência fazia com que ele tomasse uma mamadeira sempre muito quente e queimava a língua e quando ele deixava ele tinha a paciência e a persistência de aprender um novo método de tomar essa mamadeira ele deixava um pouco esfriar demais e aí ela ficava com cheiro e gosto de chulé então até chegar nesse ponto meio termo de não tomar ela 100% quente e 100% muito fria ele criou ele teve a criatividade de seguir no caminho do meio e seguindo esse caminho do meio e com muita criatividade na sua veia profissional na sua veia empreendedora e com muitas ideias um cara extremamente persistente mas não muito paciente mas a criatividade era forte ele resolveu criar algum produto que pudesse ajudar mais pessoas foi quando ele criou uma empresa e uma marca de meias e essa marca de meias o diferencial que ela tinha uma tecnologia de alto valor que não gerava chulé lógico uma meia suja mas ela não tinha odor e zero chulé e as pessoas ficaram encantadas como que é possível e aí dentro de tudo isso um adulto comprou essas meias levou pra casa também um par de meias pra criança chegando ali a criança começou a chorar depois de um tempo de uso já de meias aí a mãe tirou pra lavar e chamou deve ser a mamadeira que ele tá querendo deve ser mamadeira foi levar a mamadeira e a criança continuou chorando aí o pai teve a ideia ele ficou com a meia e não chorou vamos colocar a meia de volta ele coloca a meia nessa criança e a criança começa a sorrir ou seja essa meia especial que trouxe alegria e eliminou o odor do mundo de todos os chulés e é com você realmente as meias não dão chulé é uma verdade e aí esse menino muito feliz para não tomar mais mamadeira quente ele usou a criatividade e persistiu então como ele estava deitado tomando a sua mamadeira ele retirou um dos pés da meia e vestiu a mamadeira com a meia para que não pudesse queimar as mãos nas próximas tomadas dele e dormiu feliz para sempre com barriga cheia e feliz mandou bem demais muito boa muito legal caraca saiu a sua meia realmente tem isso tem porque assim as pessoas não sabem mas a gente tem meias 100% algodão mas a grande meia que faz muito sucesso ela tem algodão mas ela também é feita de elastano enfim para que possa ser bem colorida e aí as pessoas não sabem mas as meias que dão chulé são as meias em algodão porque ela é um fio natural então quando o seu pé transpira ela absorve esse líquido digamos assim você fica fazendo atrito com o seu pé dentro de um pano úmido isso a pele morta fica ali os resíduos e gera o chulé as meias que tem fio sintético é o mesmo é quase o mesmo processo do dry fit ele não retém o suor então ele consegue não absorver e aí você não tem chulé e isso é uma verdade do nosso produto enfim então explicando aqui as meias de algodão que dão chulé impressionante é gratidão mesmo por você ter acompanhado e aceito o desafio das lives vamos fazer uma foto para registrar a Nayara acho que o Nilson um monte de gente ali mandando oi dando os parabéns falando que gosta do quadro vamos lá vamos fazer uma foto ele sumiu meus comentários eu fechei para tirar a foto vai lá só que sabe qual é a parte chata do IGTV é depois que eu salvar aqui vai sumir os comentários pessoal então não dá para ler todos os comentários na hora são muitos comentários o Nilson mandou várias né galera aí depois se você se sentir à vontade pessoal manda no particular do Felício porque às vezes alguma pergunta técnica alguma coisa sobre alguma informação que ele deu manda no particular porque infelizmente na hora que salva hoje se perde os comentários lamentável eu não sei nem como fazer isso o contrário disso viu Felício e como que eu salvo no meu IGTV aqui vamos lá eu vou te passar eu vou te passar alguma informação mas eu acho que você vai ter eu vou te passar uma informação é você copia ela mas você tem um outro aplicativo que eu te passo aí você copia ela e você salva acho que é assim combinado Perfeito Saúde Obrigado aí vamos em frente boa sorte pra gente aí sempre pra nós que é com Deus Valeu Tchau, tchau 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 Tchau